Olá pessoas, eu sou o Júlio, narrador oficial do Inacreditável, hoje vamos falar do misterioso Lago dos Esqueletos, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e receba nosso conteúdo diário. Existe um lago na Índia onde os esqueletos de centenas de pessoas perdidas há muito tempo estão espalhados pela costa. Os ossos só são visíveis uma vez por ano, quando a neve derrete. Como eles chegaram lá e quem eles eram é um mistério. Lago Hopkund, também conhecido como Lago Esqueleto, um corpo de água de 30 pés de largura que fica 16.500 pés acima do nível do mar. Foi descoberto pela primeira vez em 1942, desde então, o local foi amplamente alterado, os restos mortais foram reorganizados e os artefatos removidos. Isso torna o estudo do local e a compreensão do que aconteceu lá seja muito difícil. Geralmente pensava-se que as pessoas que morreram no local o fizeram durante um evento único e catastrófico, como uma grande tempestade, um deslizamento de terra, uma batalha ou uma epidemia. Em um ponto também foi sugerido que eles poderiam ser vítimas de um suicídio ritual em massa. Em um estudo publicado na Nature Communications, uma equipe internacional de pesquisadores já analisou os restos mortais de 38 indivíduos encontrados no local. Eles pegaram o DNA dos ossos e sequenciaram para descobrir quando eles viviam e de onde vieram. Os pesquisadores descobriram que não apenas os corpos vieram de três grupos distintos, mas também morreram lá em momentos diferentes. O mais antigo esqueleto testado datava de cerca de 800 desse, enquanto o último foi mil anos depois, em 1800 desse. Dois dos grupos foram considerados bastante locais, com indivíduos de ascendência do sul da Ásia. No entanto, os corpos foram depositados lá em diferentes períodos de tempo. O terceiro grupo surpreendeu a equipe. Eles descobriram que um grupo de indivíduos tinha vindo do Mediterrâneo Oriental, parentes mais próximos das pessoas da atual Creta e Grécia. Esses indivíduos morreram lá por volta de 1800 DC. O Lago Hopkunda há muito tempo é objeto de especulação sobre quem eram esses indivíduos, o que os trouxe para o Lago Hopkund e como morreram, disse em um comunicado o autor Senior Mirahai, do Instituto Birbal Sanid Paleociências na Índia. A descoberta descarta a ideia de que o Lago Seletum foi palco de um único evento catastrófico. Em vez disso, as pessoas voltaram repetidamente para, e morreram, no local. Mas por quê? Para os indivíduos com ascendência indígena, a equipe sugere que o Lago está em uma rota de peregrinação atual que ocorre a cada 12 anos. Potencialmente, dizem eles, essa rota pode ser muito mais antiga do que se pensava anteriormente. Vemos a hipótese de uma morte em massa durante um evento de peregrinação como uma explicação pausível para pelo menos alguns dos indivíduos, escreveram eles. O grupo mediterrâneo é muito mais desconcertante, o que a mostramos é um grupo de homens e mulheres não aparentados que nasceram no leste do Mediterrâneo durante o período de controle político otomano. Baseada na dieta, eles podem ter vivido em um local no interior, eventualmente viajando e morrendo no Himalaia. Se eles estavam participando de uma peregrinação ou foram atraídos para o Lago Hopkun por outros motivos, é um mistério, conclui a equipe. Ainda não está claro o que trouxe esses indivíduos ao Lago Hopkun ou como eles morreram, disse Rai. Esperamos que este estudo represente a primeira de muitas análises deste misterioso local.